Eu tenho um lugar Eu tenho um todo tempo ainda Vem, 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 eu posso fazer a minha Troca, troca Acertou, acertou Volta, pessoal, volta Vamos Vai sobrar um, vai sobrar um Vai sobrar um Cuidado, pessoal Vai sobrar Vem, vai sobrar Calma, galera, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vai dar um monte. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Não perde aí. Vem virar, pô! Vai virar, pô! Vai virar, pô! Pô, pô, tá! Pô, você que não acha, né? Vamos lá. Ei, ei, ei! Ei! Vem te botar também. Ei, ei, ei! Boa, tá, vai! Palat de Barreira! Vai. Boa! 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Valeu, 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 vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai! Troca, troca! Boa, Braulio! Isso aí! Valeu, valeu, valeu! Braulio, cuidado da troca, Braulio! Braulio, braulio, braulio! Deu atrás, chita! Chita! O que aconteceu? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Na próxima rodada, quadra 1, Atec e Brocanelas, quadra 2, Engenharia IES e Cuscus Design. Equipes Engenharias IES, Atec e Brocanelas, e os atos do meu jogo no mesmo da organização. Pelo direito! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca, troca! Correu! Mas é pronto, né? A próxima começa os lados, né? Não, tem problema! É só porque eu tinha pedido aí, né? Tire! Tire! Tire essa bola! Tire! 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 Olha o Bra���ro! O Bra vostro! Segura, Brauo! Segura, bravo! O que é que eu ofereço por causa dos dois times também? Posso oferecer? Tem bateria? Tá de boa? Fechou, valeu! Vamos pegar a porra! Valeu! Ei, ei, ei! Você não tá jogando? Boa direita, lá! Dois, dois, dois! Boa! Sai, bravo! Sai, bravo! Sai, bravo! Calma, calma! Boa bola, Braulio! Boa bola! Boa bola, Braulio! Boa bola! Boa bola! E aí! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! E aí, ganhou! Vai, porra! Galera, vocês estão loucos, porra! Vem, Braulio, vem, Braulio! Pode vir, pode vir, pode vir, deixa no custal. Vai, vai, tira! Vamos, vamos, vamos! Tira-se! Vai, Braulio! Vem aqui, ó! Vai, Braulio! Vai, Braulio! Vai, Braulio! Vamos, vamos! Gol! Gol! Gol, porra! Gol, gol! Gol, gol! Gol, bolasso, porra! Que bolasso esse, porra! Vai, acordou, bolasso! Tô com dois! Errado! Tô com dois! Vai, Sasso! Tô com dois! Tô com três! Tô com três, já mais tem bucha! Tô com três! Vamos, vamos, Sasso! Vai! Agora, agora! Boa! Tá bom! Tá bom! Lucas! Boa! Cuidado! Cuidado, cuidado! Começa o bravo, vem! Faz isso, sábado, faz isso! Bota aí, bota aí, bota aí! Calma a chuta! Deixa a bola! Tira! Meu Deus do céu! Vai apanhar depois! É pra gritar, é pra gritar! Errou! Errou! Galera, isso aqui vai escando, uma garota errada! Vem, bravo! Vem, bravo! Vem, bravo! Vai, bravo! Valeu, valeu! Boa, boa! Vem, bravo! Vai, vai, vai! Vai ficar a bola na frente! Vem, vem, vem! Vem! Sai, sai daí! Vamo, vamo! Vamo! Vamo, vamo! Vai ficar aí, hein! Vai ficar aí! Vai ficar aí! Vai ficar aí! Vai ficar aí! Acompanha, bravo! Ele correu! Vamo com vontade, porra! Vamo... Vamo, querendo! Vamo, querendo! Vamo porra! Vamo caralho! Vamo porra! Vamo, tá? Vamo! Sai aqui! Vamos lá, 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 vamos lá. Vai, vai, vai nele. Isso aí, sentiu, João. Nossa, isso! Boa! Boa! Tira, tira! Opa! Meu Deus! Meu Deus! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Vai, vai! Arrugou! Arrugou! Boa! 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 Boa, 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 Boa! 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 Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! 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 Tira, tira!